Boa noite, boa noite nossa convidada e você que está em casa nos assistindo. Durante toda essa semana a gente trouxe aqui no programa a questão da consciência negra, foi pauta aqui do Cidadania. E duas escolas aqui em Porto Alegre vão realizar atividades nesse sábado relativas à Semana da Consciência Negra e os trabalhos que os alunos vêm desenvolvendo ao longo desse ano letivo. A escola Osmar Freitas, que fica aqui no bairro Santa Tereza, ela vai trazer um encerramento dessa Semana da Consciência Negra, porque eles já desenvolveram várias atividades ao longo da semana. Vão acontecer contações de história, exibições de filme, vai ter uma oficina de produção de bonecas de pano, vai ter um desfile alusivo à cultura afro, então vão ser diversas atividades, inclusive uma apresentação de uma banda de samba de raiz, tudo isso vai estar presente nessa escola agora, nesse sábado. Para marcar o encerramento então da semana e vai haver ali uma degustação de alimentos típicos como canjica, bolo de milho, pipoca, e com certeza a criançada vai aproveitar. E a segunda escola é a Ana Iris do Amaral, fica lá no bairro Protássio Alves, e ela vai ter uma festa das etnias. Por que essa festa das etnias? É resultado de um trabalho que a escola já vem desenvolvendo relativo às etnias que fazem parte do Rio Grande do Sul, então na constituição da nossa história. Cada turma ficou aí com uma etnia diferente, vão apresentar os seus trabalhos, vai ter cartazes, dança, teatro, então vai ser com certeza um momento bem rico de troca, tanto para professores, alunos, e nas duas atividades, nas duas escolas, é aberta a comunidade e os alunos fazem questão de chamar aí pais, amigos, professores, e a comunidade em geral está convidada para participar e para prestigiar o trabalho dos alunos. Se você ficou com alguma dúvida da programação, ou quer os endereços certinhos, tudo isso vai estar na nossa página no Facebook do Cidadania, que é facebook.com.br cidadania.tv, você é convidado para participar. Acho que ficou a dica para os nossos espectadores. Muito bacana quando se fala tanto em escolas abertas nas comunidades. No sábado, né? Está aí um grande exemplo e o tempo promete. As famílias podem prestigiar e marcando aí essa semana de consciência negra, a gente tratou tanto aqui, né, Helena? Principalmente essa festa da comunidade, né? Valeu, Mariana, até amanhã. Até amanhã. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos.